Salve galera, quem fala é o Darkton, um episódio de Ark Fjordur E bom galera, hoje nós temos que fazer algumas coisinhas meio que preparativas Inclusive tem uma armadilha aqui no inventário que provavelmente eu não vou utilizar agora Só que eu já deixei feito pra tudo ficar organizado O que nós vamos fazer? Hoje eu quero testar ou o Tilakolay ou o peixe aqui Tentar matar alguns alfas, mas o principal que eu quero fazer hoje é a selinha do Androsarcus Que eu já tinha até me esquecido que eu posso fazer É uma selinha que eu quero testar, apenas isso, eu estou muito curioso pra ver como ela é essa cela Porque o Androsarcus você pode montar nele sem a cela Vamos congelar aqui o Desmoso, depois eu vou utilizar ele E antes de fazer a selinha do Androsarcus, vamos fazer aqui algumas kibos e até mesmo porções Vamos lá, o peixe pescador está aqui, porém eu não vou utilizar ele agora Eu quero primeiramente testar ali se eu consigo roubar a ovos utilizando a invisibilidade dele Porém os alfas que eu encontrei, eu vou lá depois com vocês Na verdade esse aqui é o cachorro ou o peixe Um leão, por assim dizer Ele tem o modo invisível e eu quero testar se eu pegando ovos e subindo nele Eu consigo ficar anônimo Vamos ativar aqui Já tem um carno aqui, tem até alguns ninhos aqui perto de Deinonico O Deinonico, o ovo dele é pra fazer a kibos superior, extraordinária Então eu quero fazer duas kibos Pra me deixar guardado pra me domesticar aqui, a todas específicas Depois eu faço até mais Tem morcego ali, provavelmente saiu da caverna, bugado E aqui tem um ninho, mas não tem ovo Então eu vou procurar outro ali Olha só, achei um ninho aqui E tem até um escorpião aqui que eu acho que vai servir como cobaia de teste Quando eu saio de cima do leão aqui, ele fica invisível do mesmo jeito Então é só eu sair, montar e vou estar invisível, eu acho que é Aqui tem um ovo, eu acho que tem Ali na frente tem um ovo que eu estou vendo ali ficando vermelho Eu acabei de pegar um ovo ali atrás, só que não tinha Ninguém lá, por isso que eu não mostrei pra vocês Então já estou com um ovo no inventário, vou pegar mais um Eu até tenho um casal Deinonico lá na base, só que eu queria testar Dessa maneira, se eu consegui ou não roubar ovos De modo invisível Então por esse motivo eu estou aqui testando Vamos lá Eu sei que os escorpiões não são os pais, mas Dá pra testar É, eu acho que funciona Ele estava vindo para cima de mim E depois que eu subi aqui no bicho ele me ignorou Então eu acho que funciona sim Roubar ovo utilizando o Shadow Man Tem até um Deinonico aqui, apenas um Eu não sei o que aconteceu, todos eles sumiram Eu vou encostar perto dele pra ver o que acontece Se eu estando com ovos aqui ele me vê, mas eu acho que não, porque os ovos não é dele Eu acho que da mesma forma que acontece Com o dragão, que você pega o ovo, fica invisível e ele continua te vendo Deve acontecer a mesma coisa com o Deinonico, você pega o ovo e ele continua te vendo Porque mães são mães né E volta a base Vamos colocar aqui primeiramente os ovos aqui na panela de cozimento que eu coloquei aqui tem pouco tempo E em busca do resto dos ingredientes pra fazer a sopa Eu vou utilizar hoje, pela primeira vez, a Mawing É um dos índios mais velozes que tem E pra locomoção aqui pertinho da base eu vou utilizar ela Essa aqui é a primeira vez que eu ando com ela, depois que eu domestiquei E eu acabei de perceber que é a que eu domestiquei na episódio passada Ficou em nível mais alto do que a que eu já tinha E até peguei um pouco o jeito aqui como é que faz né Realmente a Mawing é excepcional na movimentação Ela consegue percorrer grandes distâncias rapidamente Eu estou em busca das fazendinhas As fazendinhas eu posso pegar cenoura, batata, tudo o que eu preciso Mas na verdade o que eu preciso realmente Pra fazer a sopa É milho e batata, se não me engano é isso Então eu não vou utilizar nem limão nem cenoura hoje Provavelmente nessa Mawing eu vou upar nela só speed E estamina Porque o resto eu não pretendo upar não Olha só que veloz Speed não né Vou passar a estamina, dá pra ficar um pouco mais tempo Por aí Tem até uma runa aqui Eu vou aproveitar pra ir pegando as runas que eu vou encontrando E mostrando pra vocês Porque é tanta runa que certamente eu vou esquecer Aqui era pra ter grifo aqui Estou bem perto da minha base E eu acho que eu vim até pro local errado Porque a plantação é na esquerda da minha base Eu vim pra direita da minha base É, vou ter que voltar Pegar essa runa aqui da minha volta 35 runas de 200 Localização pra vocês Finalmente eu encontrei aqui Estamos aqui no mesmo local que eu já vim de piteiro Inclusive aqui tem bastante runa e eu peguei inúmeras runas por aqui E aqui tem duas fazendinhas Uma perto da outra Temos aqui uma árvore de cerejeira Muito bonita por sinal Completamente isolada Da outra vegetação E aqui do lado nós temos uma mini plantação Apenas basta coletar assim como você farma frutas Aqui ó Você vem, clica aqui no Y E vai farmar tudo que tá no chão Que aqui no caso é cenoura e batata Então eu vou precisar ainda pegar o milho Aqui não tem milho Aqui tem apenas cenoura e batata Já na outra plantação que é bem pertinho daqui Ela tem sim o milho que eu preciso Recomendo que não construa aqui perto Porque se construir vai nerfar o spawn Então só é você sair de perto E depois voltar depois de um tempo Que vai ter novamente Tudo pra você farmar Uma wing além de ser muito boa planadora Ela pula muito alto Então eu consigo praticamente escalar montanhas com ela A outra plantação que nós temos é bem aqui Você vai vir aqui reto com a outra plantação Que acabamos de pegar E é bem aqui Já até havia visto ela E que tem muitas casinhas ali Aquela plantaçãozinha Essa aqui é maior que aquela que eu peguei agora Acho que aqui não vai ter bicho não Porque aqui é uma suposta vila Uma vila abandonada Acho que não vai ter bicho não Aqui nós temos limão Milho E batata Então não vai ter cenoura Ou vai Ah tem cenoura sim Então tem tudo aqui Aqui ó Tem cenoura Tem milho Batata Tem tudo Esse baúzinho Provavelmente é coletável Mas eu não vou quebrar Porque é decoração Vou pegar tudo que tem aqui Tem até algum bicho brigando ali com a Uma wing Aquela localização pra vocês No GPS Mas não tem erro não É bem pertinho nada a outro Uma wing é forte Não vai morrer É o que raptou Parece que a raptou Tá brigando com ela Pegar aqui Bem de boa Voltar pra base Fazer a sopa A kibble vai mel Porém o mel eu tenho na base já Então a kibble vai mel Ah raptou Pronto morreu Então eu faço já já Pra vocês verem aí A questão do mel Eu perco 12 níveis Peguei uma runa E matei algumas coisas Vou ocupar aqui bastante vida e estamina Acho que o que me agrada é isso aqui Porque o resto eu não preciso não Até porque o speed não é muito utilizado Já que ela é plana E agora de volta a base Vamos fazer primeiramente A receita da Lázaro Soup E depois vamos fazer a kibble Extraordinária Essa aqui é a receita da poção? Não Na verdade tá faltando aqui carne Eu ia me esquecendo Carne cozida Até coloquei a carne pra cozinhar ali Diretamente na forja Que é o magma sauro Vamos pegar um pouquinho aqui Pra colocar na panela A kibble extraordinária Vai o que? Ovo de neunico Mel Fibra se não me engano Água e também A sopa Então é isso que faz aqui A kibble extraordinária Mel Majorberry Fibra Sopa E o ovo Fez aqui duas kibas extraordinárias Vou guardar todas elas Porque não vamos utilizar ela hoje Vamos guardar aqui também A armadilha E pegar o peixe aqui Leão E partir diretamente Pra tentar matar os alfos Porque eu já encontrei eles E eu preciso daquelas pedrinhas De runas Pra um objetivo maior Acabei de encontrar aqui Não só um raptor alfa Mas como dois Simultaneamente E eu vou tentar entrar Na briga com eles Vou sim O peixe piscador Ele é muito rápido na água Então eu consigo fugir Eu acho Vamos lá Super ataque E Raio Paralisou Agora você vai matar Eu sei que é um pouco louco Matar dois alfos Ao mesmo tempo Utilizando um peixe Nem tá muito pado Vou retirar aqui agora Do modo Vou retirar do modo Interface Dois raptores tech Ah cara Encontrei vocês agora Só porque eu queria domesticar um tech Vai ter que morrer Um, dois, três Pegou três Pegou dois O tech é lindo Achei dois aqui Não queria matar não Mas vou ter que matar Eu quero tirar aqui a interface invisível Porque eu posso morrer E nem tô vendo Quero ver quanto de dano eu tô dando Aqui nesses raptores Quanto de dano eu estou aplicando A minha interface Foi Cara, eles dão muito dano Muito rápido Dando pouco dano 70 90 3 60 A vida tá muito baixa E eu não tô tendo tempo Pra dar um ataque superior Um ataque mais forte Eu não estou tendo tempo Pra fazer isso Paralizei Ele não quer dar um ataque superior Será que ele tá envenenado? Acho que é Ele não quer dar um ataque Mais forte Hum, eu acho que não vai prestar Eu não vi o nível desses raptores Mas eu suponho Que é acima de 100 Eu tô achando Que eu vou morrer É, acho melhor eu fugir Por enquanto E a próxima vez Eu tento utilizar o Tila Colero Porque o Tila Colero é sangramento O peixe pescador Ele tem muita vida Que eu upei nele 6k O peixe de leão Tem muita vida Que eu upei nele 6k Porém ele não é forte o suficiente Pra matar esses raptores aqui não Provavelmente Os raptores a nível 100 É um pouco mais O raptor veio atrás Acho que é Porque ele tá dando 100 de dano Cara, esse raptor Pra dar 100 de dano Ele é um raptor forte Eu vou entrar no mar Eu nunca vou me pegar Eu vou entrar no mar Eles tão vindo? Tão vindo Que bichinho insistente, hein? Mais raptor Rapitor normal Eu posso matar tranquilo Agora aquele stack lá Doeu o coração matar Eu acho que eles não estão vindo mais Então Eu escorreguei na água Ih, caiu É, agora você vai voltar pra base Aprender a série E testar Rexinho Esse rex é fácil de matar, né? O peixe de piscador dá muito dano Aparentemente Aqueles raptores ali E eles eram muito fortes Estão vindo ainda Meu Deus Que bicho insistente Eu quero ver se eles nadarem Como eu Vamos lá É, um tá vindo O outro eu não sei onde tá não Eles estão envenenados Por conta que eles me morderam Aí o peixe É, ele dá aquele veneno Vou fugir aqui Depois eu voltar pra base E aprender a série E testar Antes de voltar pra base Eu achei aqui Um airdrop vermelho Bem do lado De eu fugir dos raptores Fugir não Retirar a estratégia Vem aqui, ó Do ladinho, ó Foi onde os raptores Estavam Estavam, não estão E depois eu volto aqui Com o T-Laco-Leo Pra testar Mas o meu T-Laco-Leo Ele também não é muito forte não, né? Não acho que não Vamos fazer aqui A cela do Androsarcus E craftar uma Vamos ver qual nível Ela é Nível 74 Vamos aprender aqui Fibra, metal e couro Facilho de fazer Aqui, ó Na bancada Fibra, couro e metal Pra fazer Bem simples, ó Vamos ver aqui agora Pegar aqui E colocar no Androsarcus Eu peguei aqui duas BPs Acho que é dos BPs, sim Na verdade é uma BP E uma cela de bronca Então já temos uma cela de bronca Que já é craftada Basta agora Domesticarmos um zoom Ela tá aqui boazinha Melhor que a normal Que você crafta Eu preciso fazer Munição Pra cela do Androsarcus E a cela sim Pega a munição Mas antes disso Eu vou testar pra vocês Como ela é Que normalzona Não ocorre Ela é uma cela Que tem um defeito Um defeito muito agravante Eu já mostro pra vocês Porém É uma cela Que é metade bonita Vocês vão entender Mais um dia normal Aqui no Ark É Vamos lá Androsarcus tá aqui Ele pode ser montado Sem cela Porém a cela É apenas um adereço Adicional Quando você coloca Tem uma defesinha Aqui Uma cela Porém O único defeito Dessa cela Ela é uma cela Muito bonita Porém Um defeito dela É isso aqui Esse trambolho Que tem aqui Em cima da cela Se ela fosse Apenas uma cela Completamente de metal Com as armas Na lateral do bicho Seria muito bonita Porém Como ela é uma cela Que tem esse trambolhão Aqui em cima Inclusive Esse trambolho Aqui tem vida própria Você consegue mexer Aqui olha Clicando em um botão Você consegue mexer Aqui a arma Que tem Porém você não consegue atirar Por que? No canto inferior esquerdo Tá zerado de balas Eu preciso fazer balas E colocar aqui No inventário Do Androsarcus Pra aí sim Eu conseguir atirar Mas eu consigo sim Mexer aqui a cabine De maneira diferente Porque quem tá dentro Da cabine aqui sou eu Então tem aqui A cabine A metralhadora E a cela de metal Do Androsarcus Que é muito bonita Cada detalhe É bem interessante Porém Essa parte superior Estraga o bicho Vamos fazer aqui Um pouco de munição Pra testar finalmente Ela atirando Munição aqui Nível 58 Vou aproveitar também A prender essa selinha aqui Que é a selinha do ratão E vamos agora Crastar aqui um pouco De munição E testar Munição Eu já coloquei pra fazer É apenas Pólvora e metal Pólvora pra fazer É carvão E esparpalda Que é o cofa escante Então é muito simples Fazer aqui Uma pequena quantidade De bala Porque nem vale a pena Fazer muita bala Porque ele gasta muito rápido E pesa O bicho Então não é tão Legal não Aquela cela seria legal Se tivesse outra opção De você tirar aquela cabinha Ou até mesmo De ocultar ela Porque a cela de metal É uma dinâmica Bem interessante É muito bonita Porém aquela parte Lá em cima de metal Realmente quebra O charme da cela Já está finalizando aqui A construção Das balas Pronto Finalizou E aqui dá pra testar Tranquilo Tem muita bala até Só vai vir aqui Interessante que carregou A parte de metal E não carregou o bicho Pronto Só vai vir aqui Jogar no inventário dele As balas E pronto Quando você for atirar Já vai ter munição Pra você conseguir Atirar tranquilamente Como eu disse pra vocês Quem fica na cabine É o seu player Então você consegue ver você Lá dentro Eu já mostro pra vocês Poderia se menor a cabine Poderia Até a visão Você fica meio complicado Então Você tem a visão completa Da cabine Tem até um detalhe aqui Desenhado na cabine E você pode mexer ela aqui A cabine Mexer tranquilo Se você andar Sem ativar o botão Da cabine Você vai apenas Controlar O bicho Agora se você apertar O botão da cabine Você consegue rodar A cabine aqui Tranquilamente Como vocês podem perceber Dentro da cabine Tem pichações Como se fosse Dias contados E até mesmo Parece que tem um Andressar Desenhado ali Dentro da cabine Pra atirar Você ativa a cabine Primeiramente Você vai ativar a cabine E vai apertar aqui No botão esquerdo Pra atirar Entendeu? Cada tiro Vai gastar uma munição E se você segurar o dedo Vai gastar essa munição Aqui bem rapidinho Porque vai atirar Tudo bem rapidinho A acessibilidade É a mesma De armas Então é bem Chatinho Pra mirar E já acabou As balas Realmente Como eu disse pra vocês Acaba bem rapidinho As munições As balas É uma selinha Bem interessante Porém Eu preferi Essa cela Sem essa cabine Superior Apenas a parte De metal No bicho Já estava legal Ou então Até mesmo As armas Na lateral Do bicho Que ia ficar Muito mais divertido Do que Desta maneira Eu particularmente Prefiro utilizar O Andressar Sem a cela Porém Sem a cela Vai abaixar Um pouco A armadura dele Um pouco A defesa Mas Como eu nem utilizo Tanto ele Assim Eu vou deixar ele Utilizar na cela Porque a parte Da frente Da cela É muito bonita Eu tenho até Outros Andressar Ali Eu posso Colocar eles Lá Um do lado Do outro Sem cela Apenas como decoração Porque são dinos Muito lindos Então é isso Galera O vídeo já ficamos por aqui Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Comente E compartilha E compartilha